Eu já assinei o contrato e aluguei um estabelecimento Comprei umas mesas de lata, umas junkieboxes com as modas do momento Eu divulguei o meu negócio, paga meia na cerveja com carteirinha de sócio O endereço não precisa nem falar, onde tem neon vermelho e fumaceiro é só chegar Eu montei, foi uma zona, vem pro Cabaré Love, vamos consumir o estoque, vamos consumir o estoque Eu montei, foi uma zona, vem pro Cabaré Love, vamos consumir o estoque, vamos consumir o estoque Eu montei, foi uma zona, vem pro Cabaré Love, vem pro Cabaré Love Eu montei, foi uma zona, vem pro Cabaré Love Eu divulguei o meu negócio, paga meia na cerveja com carteirinha de sócio O endereço não precisa nem falar, onde tem neon vermelho e fumaceiro é só chegar Eu montei, foi uma zona, vem pro Cabaré Love, vamos consumir o estoque, vamos consumir o estoque Eu montei, foi uma zona, vem pro Cabaré Love Vem pro Cabaré Love, vem todo mundo pro Cabaré Love Obrigado.